Olá, meus amigos, tudo ok? Aí, sai! Ui, aperta uma espada ali. Olá, meus amigos, tudo ok? Aqui quem fala é o Akira. Estou aqui no Minecraft. De novo. Meu Deus, esse barulho do portal tá me irritando. Deixa eu ver. Mas tá no 11, como? Mas isso é impossível. Ah, agora sim. Se eu ver o outro portal de novo, eu vou ficar bravo. Isso aí tem um Creeper zumbi. Oi. Tá mega largado, meu Deus do céu. Sai. Ih, não, sai. Ih, batei a TNT. Cadê? Cadê a TNT? Mas, 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 dropou a TNT. Ah, tá aqui. Esse server tá mega largado. Não vou mentir em vocês, não. Ah, vocês já devem estar vendo aqui, ó. Olha só. Sabe o que que é isso aqui? É que eu baixei o mod dos meteoros. Meio que, ó. Puff. Criou um monte de gato, leninja, destruiu tudo. Isso foi até minha casinha. Tive que reconstruir tudo de novo. Tadinho. É que eu construí a torre de lavender. Eu ia. Só se eu consertar isso daqui. Ah, bagulho. Só se quando eu consertar isso daqui, eu poderei criar de novo. Ah, recriar a torre de lavender. Porque ele destruiu todo o que eu tava fazendo ali da torre de lavender. Tadinho. Ah, eu matei um creeper. Ele deu só daqui pra mim. Olha que bonitinho. Também. Como vocês podem estar vendo aqui. Esse daqui é o do... Cadê o... Cadê o... Ah, diamante. Esse daqui é do Twilight Forest. Eu vou pra lá agora. Vem aqui, cachorro. Tem quatro cachorros. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. É bonito. Bonito. Não. Cachorro idiota. Ei, tá morrendo. Morre. Morre, idiota. Morre. Tô nem aí pra você. Cadê você? Vem aqui. Vem aí. Ai, andei explorando mais o deserto. Eu consegui isso daqui, ó. Olha que bonitinho, ó. Não faço nada desse que seja isso daqui. Olha, esse daqui. Esse é um dos... Do mod Bibliocraft. Meu Deus, esse bolo de portátil tá me irritando. É do Bibliocraft, aquele lá. E eu fiz isso daqui só pra zoeira mesmo. Tô com fome. Tenho maçã. Por que eu tenho essa bússola? Ah, eu passei. Comer maçã. Pronto. Fecha aqui. Tô com uma espada de madeira. Nossa. Eu já ganhei. Já ganhei. Esqueci meu diamante. Nossa. Eu achei vários diamantes. Aqui. Aqui. Atum. Vamos ver. Ó. Não. Só precisa de um. Aê. Tem 11. Meu Deus, cachorro. Vamos colocar aqui. Pegar a metade. Vai. Coloca ali. Aê. Eu só preciso de um. Aê. Fica aí mesmo, cachorro. Fica aí mesmo. Aê. Bonito. Fiquem cuidando da minha casa. Decaixei também. Hum. Sai. Aê. Vamos lá. Tamacumba. Onde você fez isso? Ah. Tá lagado. Aê. Ó que bonito. Ó que bonito. Ah. Toilet Forest. Força do Crepúsculo. Vamos lá. É. Vai demorar um pouquinho, né? Então. Eu vou cortar e já volto. Quando carregar tudo. Pronto. Muito bem. Muito bem. Já cheguei aqui. Eu estou na fresa do Crepúsculo. Está muito escuro aqui. Não. Está muito escuro. Tocha. Tocha. Aê. Olha a sorte que eu tive, ó. Essa parte aqui, ó. Toda marrom. É aquele castelo do Orgast. Eu acho. E aquela outra parte ali, ó. Que está meio com pedaços de pedra ali, ó. Onde estou indo, ó. É a Naga. Então eu tenho dois bosses para lutar agora. Ah. Aí eu também voltei e peguei minha armadura de rubi. Porque eu estava com a de ferro. A de ferro não ia durar nada aqui dentro. Então eu peguei a espada de rubi. E essa cemitéria. Então eu acho que eu vou no... Vamos explorar aqui primeiro. Eu não vou lutar com esses bichos. Epa, 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 epa. Espera. Aê. Vamos ver. Portal. Vamos ver. Eu quero... Não, não quero azul. Espera aí, espera aí, espera aí, pera. Rosa Luca. Que bonitinho. Esse aqui mesmo. Ah, 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 que lindo. Vamos dominar esse lugar, né? Nossa, está mega lagado. Não vou mentir para vocês, não. Cadê minha espada? Espada 9, aí. Vamos ver o que eu tenho aqui. Se eu for ali, eu vou acabar indo para o castelo. Não vou para o castelo agora, não. Vou brincar por aqui. Nossa, está mega lagado. Ai, eu prefiro... Nossa, que bonitinho. Oi. Oi. Ai, que bonitinho. Esse aqui é um bode? Ou uma cabra? Eu acho que é um bode. Eu acho. Que bonitinho. Nossa, está mega lagado. Espera. Vamos esperar carregar. Aê. Meu Deus. Pera aí. O que é isso? Fire Fry. Não sei o que é isso aqui, não. Ih, telefone. Eu estou ouvindo o telefone. Vocês estão ouvindo? Dê um gostei nesse vídeo. Ou comenta aí que você ouviu o telefone. Comenta aí. Eu ouvi o telefone aqui, lá. Vamos ver. Eu não vou atender. Eu não vou atender. Isso aqui está mega lagado. Está mega lagadão. Ai. Ai. Cadê? Eu estou com... Não, não estou não. Vamos ver. Vamos quebrar essa árvore aqui. Isso aqui é da quebra quebrou. Que bonito. Que bosta é essa? Deixa eu ver. Ah, é um dropstick. Que bosta é essa aqui. Já vou fazer uma workbench. E... Bonito. Bonito workbench. Vamos fazer... Vamos fazer... Opa. É. Um machado. É. Não quebrasse tudo aqui. Eu não alcanço. Cadê? Cadê? Aquela coisa inútil aqui que não serve para absolutamente nada. Só para dar sprint. Vamos lá. Eba. Caiu o bichinho. Cadê? Cadê o meu bichinho? Cadê o meu bichinho? Meu bichinho. Vou levar meu... Que bente é desencargo de consciência. O que é que eu conheço aqui? Canopy. O... 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 Tábua de... Ah, ele é a tábua de pinheiro. Ah, ele é bem grande. Eu vou plantar para ele na casa. Vou pegar esses bichinhos aqui porque é bonitinho e ilumina. É. Eu não preciso de tocha. Vou usar essa coisa aqui. Hum. Hum. Bom. Pega, pega. Aí, peguei. Bonito. Será que tem uma pequena dungeon aqui para eu voltar? Vamos ver. Tá mega lagado isso aqui. Meu Deus do céu. Tamanho. Nossa, tem um passo preto. Pega, pega. Espada. Pega, espada. Espada. Madeira. Eu sou... Como é que é? Super. Matei. 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 Mata, 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 mata lagado isso aqui. Tá mega lagado. Aí. Peguei. Meu Deus. O que é de você? Achei. Hum. Música tremendo braço. Matei. 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 Ah. Nossa. Tem uma... Trada de árvore quebrada aqui. Um black tank. Nada. Não tem nada. Mas eu peguei esse daqui. Mata. Eu soube que matar esse bicho era a pena preta. Cadê? Me droppou pena preta? Não. Me droppou bosta nenhuma. Experiência aqui. Oba. Vou quebrar essa árvore aqui pra ver o que tem nele. Nossa, é grande mesmo, hein? Ah, é oca. Ah, dá pra subir. Ah, que barulho irritante. Cigarra inútil. Para com esse barulho. Nossa. Meu Deus. Tá ficando dor de cabeça. Isso daqui é pior que a música de Lavender. Não. 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 Ah, essa cigarra tá parando, graças a Deus. Meu Deus, isso aqui tá mega lagado. Vê o que tem aqui embaixo. Não tem nada. Nossa, se eu cair daqui eu morro. Se eu cair daqui eu morro. Ih. Cheguei no topo. Será que ele tá pra pegar alguma coisa pra plantar essa árvore aqui? Na casa? Meu Deus, isso aqui tá mega lagado. Hum, aí. Vamos quebrar isso daqui. Pera aí. Cadê a espada de madeira? Eeeh, vamos ver se cai alguma mudinha. Meu Deus, isso daqui tá mega lagado. Ah, caiu uma muda. Uma muda, uma muda. Uma muda, uma muda. Cadê a minha muda? Peguei? Eu peguei. Eu peguei. Peguei. Ai, meu Deus. Esse cigarro tá me irritando. Vamos pular aqui. Ih, morri. Se eu pular daqui eu morro, né? Deixa eu ver. Nossa, isso aqui tá muito alto. Não consigo nem enxergar lá embaixo. Vamos ver. Nossa, eu tô perto do... Ahn... É... Parece... Que eu tô perto da torre do Urgest. Eu tô pertinho da torre do Urgest. Que legal, fazer minha... Minha base aqui, depois que eu derrotar o Urgest. Chorão do Urgest mesmo, hein? Que só chorar aqui, bicho. E eu não consigo pular ali. Será que tem alguma coisa aqui embaixo? Ah, tem sim. Vou descendo aqui. Peraí, cadê? Aqui. Demorou um século. Nossa, eu pensei que ia morrer. Espera, espera. Não vou cair não, né? Hum! Acho melhor descer daquele jeito mesmo. Cadê? Ah, droga. Eu prometo que no próximo vídeo... Que posta é essa saindo aqui? Até que tem um zumbi discoteca aqui. Peraí, de onde que eu vim? Ah, achei. É você que tá fazendo barulho, seu inútil. O que que é isso aqui? Cigarra. Cigada? Cigada. É cigada, né? Eu não tô lendo errado, não, né? Vou cair daqui. Vamos abrir aqui, né? Vamos sair desse lugar e... Nossa, eu quebrei errado ainda. Vamos ver esse coisa aqui. Tá mega largado isso aqui. Se eu morrer, a culpa vai ser do lag. A culpa é sempre do lag. E... Isso aqui tá mega largado, meu Deus do céu. Nesse jeito, eu não vou matar o... O chefão daqui. Os... Tem quantos chefões do Twilight? Tem o Twilight Elite, Ergast, Ergast, Anaga, Aydra, e o Minotauro. São esses os... Os bosses do Twilight Forest. Meu Deus, Isso é... Eu vou esperar um pouquinho, né? Vamos ver se vai passar a salagueira, O que que tá acontecendo nesse jogo? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Bate esse bicho. Eee, eu ganhei. Cadê, cadê, cadê? Achei. Você vai ficar bonitinho na minha casa. Meu Deus, Tá mega lagado. Onde que eu pego? Aqui, Iiii, Aqui, Não, Ai, Ai, Que bonitinho. Vem aqui comigo, Vem. Isso aí dá pra pegar? Aqui nos outros mods. Não, dá não. Tadinho. Nossa, Minha espada já acabou, Tá acabando. Meu Deus do céu, Equipado inútil. Inútil, Minha espada. Tô vendo aranhas. Pera aí, Eu tô em cima. Eee, Isso aqui tá mega lagado mesmo. Deixa eu ver. Se eu for aqui, Eu vou chegar. Ué, Tá falando que, Que eu tô, Em cima do, Castelo? Ah, Tem um portal ali. É, Mas cadê o, Porcaria do castelo, Como eu tô vendo? Ah, A, Só pode tá voando. Vou sair daqui, Né? Pera cacete, Tem aranha ali. Nossa, Tamanho da aranha. É aranha mesmo? Hum, De lag nesse lugar, Não vou conseguir matar nenhuma. Essa aranha é grande. Deixa eu ver, É aranha normal. É aranha normal, né? Normal, Não é grande não. Ah, A aranha é grande não, Mas não é maior que a... Hum, Essa aranha não é daqui. É daqui. Não, É o Spider-Joc. Spider-Joc, Sai. É, E o Joc, Sai daqui. Me envenenou no título. Veneno, O que que me deu? Torch berries. Me deu uma berry, Deixa eu ver. Dá pra comer isso aqui? Não. Dá pra entrar? Não. Que inútil, Coisa inútil que me deu. Me deu um olho também. Sai para absolutamente nada. Vamos entrar aqui nessa festa tensa. Ai, Ai, Sai daqui. Sai daqui. Sai, 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 Ai, Meu Deus, Leg desigramento. Sai da perto de mim. Sai, 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 Sai. Meu Deus, Tô com medo. Tô voltando. Ai, Gênio. Cadê meu portal? Não, Sai. Sai, Seu morto. Tem, Não, Tem vários esqueletos aqui. Não, Não, Ai, Cadê minha espada? Minha espada? Minha espada? Não, Vou entrar no portal. Entra no portal. Ah, Ah, Entra. Entrei. Entrei. Ai, Graças a Deus. Ih, Esse aqui tá mega lagado. Matei. Ah, Matei. Matei você. Inútil. Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui, Porque esse jogo tá mega lagado. Se você gostou, Deixe seu like. E o favorito, Isso ajuda muito na divulgação desse vídeo. E se não está inscrito, Por favor, Se inscreva para receber mais notificações e vídeos novos. E aí, Pera aí, Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, Aqui não tem bosta nenhuma, Bosta, Não é nem? Então é isso, Obrigado por terem visto, E, Pera aí, Adeus.